Vamos falar agora a respeito de uma obra que acontece ou que deve acontecer na Avenida Frei Serafim. A Avenida Frei Serafim, como você sabe, é um dos espaços mais importantes da cidade de Teresina, seja para o trânsito de veículos, para o trânsito de ônibus ou de pedestres. E a Prefeitura pretende fazer obras com paradas de ônibus no canteiro central. Isso gerou muita polêmica, muita discussão, mas o Prefeito garantiu na semana passada que pretende enfrentar qualquer tipo de problema para melhorar a situação do transporte coletivo na capital. Vamos ver. Com dois quilômetros de extensão, a Avenida Frei Serafim é um importante cartão postal da cidade. Algumas árvores centenárias, além de fachadas seculares consideradas patrimônio arquitetônico. A Avenida Frei Serafim é simbólica para a Teresina. As pessoas respeitam ela como um ícone da cidade, como uma referência da cidade. Ela hoje, apesar de não ser tão utilizada quanto poderia ser utilizada, mas ela tem realmente aquele iconismo de ser exuberante quanto ao seu verde. O local é o próximo a receber estações do Integra Teresina. Nos primeiros mapas, a Avenida Frei Serafim era chamada de Estrada Real. Passou por duas modernizações, uma em 1970 e outra em 2007. As paradas, que serão construídas aqui no canteiro central da avenida, fazem parte do projeto final do sistema de implantação da integração de transporte coletivo na capital. Mesmo com alterações sugeridas pelo Ministério Público Estadual, o projeto ainda gera discussões. O arquiteto João Alberto acredita que é necessário buscar um ponto de equilíbrio entre preservação do cartão postal e modernização, pensando nos impactos a curto e a longo prazo. Não pode ser radicalizada, nem por um extremo, nem por outro. Acho que é inesorável a necessidade da implantação de um sistema mais moderno de transporte público na cidade de Teresina. Não sei até que ponto esse equilíbrio da realidade que a gente precisa com o transporte público e dessa representatividade que a gente quer conservar na cidade, onde é que é o ponto de equilíbrio que a gente possa colocar nesse ponto a interpretação de como seriam feitos os acessos dos transportes ali. No ano passado, a S-Trans informou que as obras iniciariam em março. No entanto, em cinco meses depois, nada foi iniciado. Agora, o órgão explicou que aguardava a liberação da Caixa Econômica Federal. Segundo ele, em 60 dias, a empresa vencedora do processo licitatório iniciará os trabalhos, começando pelo projeto executivo e estudos ambientais. Todos os projetos necessários, complementares à execução da obra, vai ser feito pela empresa vencedora. Todos os impactos vão ser levados em consideração nos estudos ambientais. Então, todos esses estudos vão ser feitos e deverão ser levados em conta. O projeto contempla a criação de sete estações. Três delas no sentido leste-centro e quatro no sentido centro-leste. Ali é uma avenida que mais tem passageiros em Teresina. Então, em torno de 60 mil. Então, essas pessoas esperam ônibus no sol quente. Elas passarão a esperar seu ônibus em ambientes confortáveis, com ar-condicionado, protegido do sol e da chuva. No entanto, de acordo com o arquiteto, o projeto não é uma solução duradoura. Esse tipo de transporte está fadado a ser substituído por algo mais eficiente. Qual é o transporte público que faz você deixar de ir para o trabalho no seu carro, ou eu deixar de ir para o centro no meu carro? Qual é o transporte público? Não é esse ônibus que está aí. Não é mesmo. Ou se dá o transporte que efetivamente tem a qualificação, ou isso não tem vida muito longa. Vai ter que ser substituído por algo mais eficiente. Obrigado, gente.